Influência É importante perceber que o despertar da vida depende de você, depende de nós. Libere o seu coração e deixe que ele construa seu destino. A felicidade é uma experiência ligada à sabedoria. Sua vida muda quando você muda e mudar é ser sábio. Deixe as pessoas do passado no passado. A melhor cura para o baixo astral é abrir os olhos para o mundo, para o horizonte, para o futuro. Enquanto você acreditar, o medo não vai se instalar. Para viver intensamente, é necessário conviver com os riscos, aprender a lidar com eles. Não deixe a dúvida tomar conta de você. Nosso maior adversário está lá dentro de nós mesmos. É preciso entrar para valer nos projetos da vida. Entrar de alma, corpo, coração, até que o rio se transforme em mar. Porque você, você é a pessoa que você escolhe ser. Um dos segredos da felicidade é saber criar condições para que a vida dependa de nós. Viver é a arte de realizar sonhos. Viver é ser o artista da autocriação. O grande prazer da vida é a possibilidade de realizar o divino que existe dentro de cada um de nós. Pense nisso. Música Música Música